Aqui nos seminovos da Vox Volkswagen você encontra a maior variedade em estoque no pátio, a marca, o modelo que você quer, a que tem, tem também a melhor negociação, afinal de contas a equipe de vendas dos seminovos da Vox Volkswagen a 15 de novembro está preparada para esta semana fazer a melhor negociação, Hebert, bom dia! Bom dia, verdade Fábio, a melhor semana do ano vai ser essa, então venha e aproveite, confira nossas ofertas que vai ser a melhor da semana, talvez até do ano. Vem para cá, olha só a primeira super oferta, eu tenho para você aqui nos seminovos da Vox Volkswagen a 15 de novembro, este Chevrolet Cruze é um RTZ 1.8, este é câmbio automático bancos em couro, o ano é 2012 por R$ 47.900, eu disse, apenas R$ 47.900, é imperdível! Olha agora a segunda oferta, Citroën C3 Tendente, este é 1.5, é completo com ar direção, vidros e travas elétricas, o ano é 2015 por R$ 39.900, eu disse, apenas R$ 39.900! Agora, olha só este palio, atrativo 1.0, ele é completo, ar direção, vidros e travas elétricas, o ano é 2015 por R$ 31.900, apenas R$ 31.900! Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, e entra em contato agora nesta manhã com a equipe de vendas da Vox Volkswagen Seminovos da 15 de novembro! Mais uma super oferta, Ford EcoSport, esta é uma Freestyle 1.6, 2008, com apenas 60 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem, por apenas R$ 26.900, eu disse, só R$ 26.900! Agora, olha só este Citroën C3, este é um Picasso 1.5, 2014, por R$ 33.900, apenas R$ 33.900! Agora, olha só que oferta, Renault Sandero Dynamic 1.6, 2016, este vem com kit multimídia, mais GPS, por R$ 40.900, apenas R$ 40.900! Agora, para fechar as ofertas da Vox Volkswagen Seminovos da 15 de novembro, nós preparamos para você este Volkswagen Up! é um White 2015, motor 1.0, por R$ 34.900, é só R$ 34.900, tem que comprar, mas tem que comprar aqui, nos Seminovos da Vox Volkswagen Webert! Somente a Vox Volkswagen tem o melhor preço do sul do Brasil, venha e confira e aproveite, né? Vem para cá, afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui! Vem para cá, afinal de contas!